E mesmo apesar do período chuvoso ter chegado em boa parte do Brasil, as consequências da crise hídrica ainda devem permanecer por um bom tempo. No caso das queimadas, o problema tem sido registrado com mais frequência de alguns anos para cá. E para que tenhamos menos casos de incêndios nas fazendas daqui para frente, muitas empresas do segmento têm apostado em conscientização ambiental através da compensação e também do reflorestamento. Todos nós sabemos que as multas por violações às leis ambientais são altas, onerosas. Isso sem contar nos possíveis embargos mercadológicos que podem surgir em fazendas dos infratores. Então que tal você fazer hoje mesmo um apanhado aí na sua propriedade para saber se está tudo em ordem por aí. Se o fogo que possivelmente entrou na sua propriedade não te coloca em risco junto aos órgãos ambientais fiscalizadores. Bom, eu vou conversar agora, pessoal, com um profissional que atua no planejamento, implantação e monitoramento de projetos de restauração de áreas degradadas e adequações de propriedades rurais. Ele que foi eleito como uma das 50 pessoas mais influentes do Brasil em inovação ambiental. É o Antônio Borges, ele que é CEO da startup Plante Verde, sediada na cidade de Indaiatuba, aqui na região de Campinas, São Paulo. Mas o Antônio, ele está lá na minha querida cidade de Mariana, em Minas Gerais, ajudando na recuperação ambiental da região após aquele rompimento de uma barragem em 2015. O Antônio, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi, amigo. Bom dia, Mauro. Bom dia aí, meus espectadores. É um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa jovem, a gente está vendo, né, Antônio? Mas já foi indicado como uma das 50 pessoas mais influentes do Brasil em termos dessa questão de conscientização ambiental. Por quê? Que tipo de trabalho que você realizou e realiza para ser indicado aí pela época negócios aí como um grande influente nessa questão que a gente tem batido muito aqui em cima, que é a questão da preservação ambiental, essas coisas todas. Ô, Antônio. Ô, Mauro, a gente sabe que para combater o problema do meio ambiente, nós precisamos agir aí com inteligência e com inovação. E isso foi o que nós fizemos lá em 2019. Nós percebemos que tinha muitas áreas dos produtores rurais que precisavam ser reforestados no estado de São Paulo. Percebemos que tinha as empresas também que queriam fazer esses reforestamentos, mas não conseguiam chegar nesses produtores rurais. O estado já tinha um programa, que é o Programa Nascent, que tentavam fazer essa fonte através aí da prateleira de áreas, da prateleira de projetos, do banco de áreas. E aí a nossa empresa sugeriu fazer o seguinte, como nós já tínhamos acesso a esse produtor rural, a essas áreas, e tínhamos acesso às empresas, nós propusemos o estado a fazer esse reforestamento com recursos próprios, antecipadamente, antes de ter qualquer obrigação, e gerar um banco, vamos dizer assim, de áreas, gerar um crédito de áreas reforestadas. E comercializar essas áreas com as empresas que precisavam fazer o reforestamento somente depois que isso já estivesse em andamento, facilitando, assim, o papel do órgão ambiental, que fiscalizaria, ao invés de fiscalizar várias áreas, pudesse fiscalizar só uma, que atenderia várias obrigações diferentes. Para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, a média dos reforestamentos abaixo de 5 mil mudas, é uma média de 800 mudas por projeto. Então é muito pouco, e o custo disso só é o título. O que a nossa empresa faz? Vai lá, reforestar várias áreas grandes, onde a gente consegue diminuir esse custo, onde a gente atende um produtor rural que precisava recuperar sua PC ou sua reserva legal, e depois comercializa esse reforestamento um pedacinho com cada empresa. Então é como se eu pegasse todos os pequenos projetos, ficasse em um lugar só, aumentando o ganho ambiental, aumentando a facilidade do órgão ambiental de fiscalização, ganhando em diversidade, vários outros fatores. Então foi por isso que nós recebemos esse reconhecimento, foi reconhecido por essa ideia. Parabéns. É um artigo verde hoje. Parabéns, viu, Antônio, você e toda a sua equipe. Agora, nunca se falou tanto em sustentabilidade, em conservação ambiental, em recuperação de áreas degradadas, recuperação de florestas, APPs, nascentes. A Embrapa, por exemplo, Antônio, não sei se você sabe, deve saber com certeza, ela diz que mais de 80% das áreas de pastagens no Brasil, áreas de pecuária, estão em algum processo de degradação. Em alguns locais, chega a ser inviável, porque já virou uma voçoroca, não é nem erosão, já virou voçoroca, e para você recuperar aquela área, o valor é mais caro que o próprio valor da terra. Você vê o tamanho da gravidade do assunto. E esse é o objetivo de vocês da Plante Verde, é montar um projeto, chegar nesse fazendeiro, porque mais do que sobrevivência, virou uma questão mercadológica. Sobrevivência nós, humanos, é uma sobrevivência do negócio, porque hoje frigorífico, por exemplo, não compra mais boi de propriedades embargadas pelo Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Exatamente, exatamente. Nós estamos em um país tão grande, com um potencial tão grande para a agricultura e para a pecuária, que se nós trabalhássemos somente as áreas que nós temos degradado, e aí recuperar essa área, não quer dizer simplesmente reflorestá-la. Nós estamos falando também de recuperar uma passagem. Se você tem uma passagem sadia em uma propriedade, essa área não está degradada. Estima-se que hoje a gente tem o equivalente à área de três franças dentro do Brasil somente de área degradada. Meu Deus. Agora, imagina. Então, isso é péssimo para a agricultura, porque o que acontece? Como essa área fica mais cara recuperada do que o próprio valor da terra, muitas vezes se busca e depois abre novas fronteiras agrícolas ou pecuárias, ao invés de recuperar essa área, que é uma área que poderia ser esperada ou que não deveria ter chegado a ficar degradada. Que é o grande, eu acho que o grande segredo aí é realmente evitar que essa área fique degradada. Então, assim, é um trabalho muito importante para que, se lá na frente a gente quer chegar num ponto de desmatamento zero, eu preciso trabalhar hoje a conscientização ambiental desse produtor, desse empresário, para que nós recuperemos essa área antes de ela degradar a ponto de incendiada a sua recuperação. Nos últimos tempos, como eu estava dizendo aqui na abertura do nosso bate-papo, Antônio, a gente tem registrado aqui muitos focos de incêndio com mais intensidade de um tempo para cá. Crise hídrica está aí. Apesar de estar começando a chover no Brasil, ainda tem muitos reservatórios. Eu conheço amigos fazendeiros, Antônio, que não tem mais uma gota d'água para oferecer para o rebanho dele. O que ele fez? Ele teve que vender o gado para o preço que viesse, senão o gado ia morrer de sede. Ou de fome. No caso, na área, não tinha pasto. E você acha que essas queimadas, essa crise hídrica, se a gente fizer um projeto de recuperação de nascentes, plantio compensatório, restauração dessas áreas de florestas, a gente vai conseguir amenizar essa situação? Não, vai. É possível afirmar que sim. Infelizmente, a queimada é algo inerente, a gente vai ter ela, apesar de que, muitas vezes, as queimadas são provocadas pelo próprio homem. Então, essa queimada tem que evitar. Mas tem uma série de queimadas que fazem parte do processo daquela vegetação. Por exemplo, no cerrado, é normal você ter plantas ali que entram em combustão espontânea. Por quê? Porque a semente daquela planta precisa do fogo para ela poder quebrar a dormência. Então, assim, o fogo é um processo inerente, aí está presente no nosso cotidiano. Nós temos que ter ações de combate, fiscalização, para que esse fogo não seja para desmatamento, ou para que esse fogo não seja causado dentro do próprio humano, e combate de apagar rápido esse fogo. Mas, quanto à água, quanto à crise hídrica, é possível afirmar que, caso nós tenhamos as ascentes preservadas, caso nós tenhamos as áreas de preservação permanente bem preservadas, eu vou ter, sim, um quantitativo maior de água. Isso já ficou comprovado por A mais B. e que é óbvio, tem problemas, por exemplo, de conscientização, nós falamos muito bem isso, nós temos que pensar na cidade, nós temos problema de contaminação dessa água, nós temos problema de um uso sem consciência dessa água, isso tem que acabar, mas as ações ambientais, elas podem, sim, e de educação ambiental também, evitar que a gente tenha problemas com o fogo de atávore no futuro. E no futuro próximo, né? É verdade. E é para já, não é para amanhã, não, pessoal, é para agora, para agora, já, já. O Antônio, você inteligentemente criou essa startup, a Plante Verde, há pouco tempo, oito anos atrás, né? E eu te pergunto, que tipo de trabalho que vocês já realizaram em todo o Brasil, para os produtores rurais, qual foi o resultado? Você tem um apanhado para fazer para a gente aí? É, nós fazemos, por exemplo, na região de Campinas mesmo, nós fazemos um trabalho junto com a PCJ, onde a gente vai atrás desse produtor rural, que às vezes não tem condição financeira de fazer um investimento para ter um reflorestamento, e a gente investe isso na propriedade dele, refloreça para ele, ele nos ajuda a cuidar dessa floresta, e depois nós temos o reembolso desse reflorestamento com pessoas que precisavam refloreçar, isso é um trabalho que tem aumentado o número de produtores cada vez mais. Infelizmente, esse projeto, ele está direcionado ainda para o estado de São Paulo, que é onde nós conseguimos aprovar essa lei do ativo verde, que eu expliquei no início, mas nós temos feito um trabalho para levar isso para outros estados, para o próprio IBAMA, para que o produtor rural possa ceder a sua área de ativo e de reserva legal para ser recuperado para uma empresa que tem essa obrigação, fazendo com que a gente não perca uma área produtiva para o reflorestamento, onde é para ter reflorestamento, tenha reflorestamento, que é a ativo, que é a reserva legal, e que não tenha um desembolso muito grande, principalmente do pequeno e do médio produtor rural, que às vezes tem alguma dificuldade para esse reflorestamento. Nós fizemos alguns grandes projetos, sabe, a compensação da Nova Tamoios, por exemplo, foi um dos maiores projetos do estado de São Paulo. A Rodovia Tamoios, né? A Rodovia Tamoios, é, nós plantamos ali tudo no litoral norte, hoje se você passar ali pela Praia de Maresias, aquela região, você vai ver uma floresta nova, a floresta que nós plantamos. Nós estamos aqui também em Mariana, em Minas Gerais, trabalhando tanto na parte de restauração do Rio Doce, né, dos desastres que teve de Mariana, quanto também na descaracterização de barragens. O que é isso? Nós, a Vale, pega aquelas barragens que é de risco mais alto de rompimento, fazem uma contenção, começam a retirar o material dessa contenção, e a nossa empresa vem primeiro revegetando aí com luminosas, com gramíneas, etc., para ajudar a conter, e depois colocando resfloresta nessas áreas que eram barragens. Nós temos aí projetos de bastante importância aí para o nosso país, trabalhado, trabalhado hoje. Você acabou de falar em um assunto interessante sobre compensação aí, agora em outubro, Antônio, o governo federal sancionou uma lei, a nova lei da CPR Verde. Você já teve conhecimento, em quatro anos o governo federal pretende movimentar algo em torno de 30 bilhões de reais, somente com dinheiro que pode entrar para esses produtores que vão usar a cédula de produto rural como uma moeda de troca pelo trabalho que ele está fazendo de compensação ambiental. Aquela coisa da descarbonização, do CO2, aquela coisa toda, todo mundo já sabe que eu estou falando. Olha só, essa lei foi sancionada agora em outubro. Mais detalhes, inclusive, na próxima terça-feira com o nosso advogado e especialista em direito agrário e ambiental, o Pedro Putini, sobre essa CPR Verde que pode entrar dinheiro no bolso do pecuarista caso você aí tenha essa consciência ambiental. E se você não tiver também, ninguém quer levar uma canetada de um fiscal do meio ambiente porque essa canetada é doída, eu já vi amigo meu. Cada canetada de multa é cifras milionárias. Ninguém quer isso, né, Antônio? Exatamente. E eu acho que nada mais justo, concorda? Claro. Se o produtor tem ali aquela propriedade e ele tem a possibilidade de preservar e o produtor, muitos deles já fazem isso, existe aí, eles tentam punir ou criar uma peste sobre o produtor rural, mas tem muitos, a grande maioria deles preserva, cuida, porque ele sabe da importância, nós estávamos falando aqui no começo, acho que eu aprendi a importância do meio ambiente na prática lá atrás era filho de produtor rural e nós no sítio a gente sabia se faltasse água na mina, faltava água no bebedor da vaca e isso era um problema, mas nada mais justo do que o produtor rural poder receber, caso ele esteja preservando, deixando de utilizar uma área, deixando ela verde e receber por isso. É verdade, bacana. Eu queria te agradecer esse bate-papo, te parabenizar mais uma vez por essa iniciativa, repito, o Antônio Borges é uma das 50 personalidades escolhidas pela época Negócios lá, como uma das pessoas mais influentes em termos de conscientização ambiental, criação de projetos de preservação, tem ajudado muitos produtores rurais em todo o país, ele criou a startup há oito anos a Plante Verde e já atende o Brasil inteiro, está agora lá em Mariana, ajudando na recuperação do Rio Doce, já recuperou várias áreas no estado de São Paulo, enfim, um rapaz jovem, mas tem uma equipe competentíssima e tem essa coisa que a gente precisa ter mais, consciência ambiental. Consciência ambiental, pessoal, não adianta, se você não cuidar da sua floresta, da sua nascente, do seu rio, do seu córrego, da sua terra, você está fardado ao fracasso. Então, não vamos deixar que isso aconteça, tá bom? Mais detalhes, é só você procurar no Google lá, Plante Verde, Plante Verde, com Demudo no final, que você vai ter mais detalhes lá. Antônio, obrigado, boa sorte aí nesse trabalho seu e da sua equipe Mariana e, consequentemente, para todo o Brasil, ajudando a nossa sociedade rural. muito obrigado, Antônio. Eu que agradeço, Mauro, e parabéns por esse trabalho importante que você tem de levar conhecimento, de levar realmente a informação correta para o produtor rural que tanto te escuta, te assiste e, com certeza, vai poder cuidar melhor da sua propriedade. Grande abraço, muito obrigado, viu? Obrigado, abraço.